Hoje o programa quer falar um pouquinho sobre joias e é o sonho de toda mulher ter uma bela joia, se não uma, várias peças, não é? Mas entender sobre isso é fundamental também, até para você poder comprar bem e quando for ganhar não se deixar enganar, né? Porque tem muita coisa aí que não dá para dar muito valor. E aí a gente veio buscar um joalheiro aqui do meu lado com o Paulinho Lara, para a gente começar falando sobre, por exemplo, a mais querida das pedras de todas as mulheres, vai ser sempre brilhante, Paulinho? Ah, o diamante é a mais cultuada, é a mais adorada, é uma das mais raras, é uma das que tem maior valor, então não adianta, todo mundo quer, principalmente as mulheres. Agora, tem essa história de pontuação, né? 20 pontos, 30 pontos, 50, uma aliança, por exemplo, como essa que você está vendo aí, né? Elas têm diferenças no tamanho. Isso significa a pontuação dela? É assim, Cris. A pontuação do brilhante é de acordo com uma pedra de um quilate. Então você vai ter 10 pontos, que significa 10% de um diamante de um quilate, 20 pontos, 15 pontos, tudo em relação ao tamanho de uma pedra de um quilate. A gente percebe que, assim, para fazer uma aliança, um homem aliança, ou mesmo solitário, por exemplo, né, de diamante, pode-se usar o ouro amarelo ou ouro branco. Em regra, o brilhante vai com que tipo de material? Você pode usar até o ouro rosa, inclusive, é uma outra variação que tem no mercado muito bacana. Só que o diamante no ouro branco, ele dá um brilho maior, ele aparece mais. Ele tem uma diferença de fogo do amarelo para o branco, que é assim, o amarelo deixa ele aparecer mais a variação de cores que ele tem, o prisma do diamante, ele vai aparecer mais. Mas, em compensação, o ouro branco, ele vai deixar a sua pedra maior, porque ele confunde muito com a cor da pedra. Então... E ele não vai também, é... parece que mesclar com a cor, né? Por isso que a pedra parece tão grande. Você vê lá no diamante, o diamante cravado no ouro branco, ela dá uma amplitude maior na pedra. Por isso que a pedra vai ficar parecendo maior. Mas... Agora... ...de cada um. É, se bem que deu aí para você perceber pelas imagens, né, É, uma meia aliança no ouro branco, ela vai ser muito mais elegante, enfim. Mas me conta agora, com relação a pérolas, por exemplo, a pérola é a única, a única, é... Posso chamar de pedra preciosa, a pérola? Não. Pode, pode sim. Porque o que você vai falar? O que que tem no mercado que todo mundo acha, é uma cultura, achar que a pérola é um ser vivo. Ela não é. Ela é um mineralzinho que foi colocado dentro, normalmente elas não são naturais, né, São colocadas dentro da ostra e a ostra vai depositando um nácar, que é aquele material brilhante dela, Em cima desse corpo estranho que está lá dentro da ostra. Então, é... A pérola não morre, por exemplo. O que acontece é que o nácar é muito sensível e muito poroso, Então um perfume, é um creme em cima dela vai acabar com esse brilho da tua pérola. Ela vai ficar fosca, né? Fica fosca. Ela vai, dependendo do produto químico, ela vai corroer. Por isso que fala, ah, a pérola morreu. Porque o produto químico é muito abrasivo em relação ao material que é o nácar. Então, assim, vai colocar uma pérola, um colar de pérola, um brinco, que ele seja a última peça. Depois até do perfume e do creme. Exatamente. A última peça a ser colada. Principalmente o colar, que vai em contato com o colo da mulher. E é o costume de passar um hidratante, isso, o perfume, tudo vai nesse meio aqui. Então, deixar o colar de pérola para depois que tudo isso estiver seco, na hora de sair de casa, colocar. Olha, muito legal. E é a única pedra, né? Produzida por um ser vivo, a pérola. Agora, você tem aqui algumas outras pedras, assim, em colorações diferentes. Além do brilhante, se a gente fosse falar, assim, a segunda mais querida pedra preciosa entre as mulheres. Olha, o mercado varia muito de região para região. Mas, culturalmente, vamos dizer assim, a gente tem a esmeralda, o rubi e a safira. Essas três pedras abaixo do diamante. São as pedras que têm um valor comercial muito elevado, que têm uma aplicação de revenda como diamante também. São pedras também bem preciosas. Não existe isso mais de semi-preciosas. Você vai ter alguma coisa de semi-preciosa na pedra, numa ametista, alguma coisa assim. Mas, as preciosas que têm um valor de mercado bacana e são historicamente abaixo do diamante, é a esmeralda, a safira e o rubi. Investir em ouro sempre vai ser um bom negócio, Paulinho? É um ótimo negócio. Como a gente estava conversando há pouco, a nossa joalheria aqui em Maringá foi aberta há 10 anos. O ouro, de 2006 a 2016, teve uma valorização de 300%. Então, a gente trabalhava numa fase de R$45 o grama, em 2006. Hoje, você está trabalhando ele de R$140, R$145 o grama. Agora, eu quero talvez desfazer um mito, né? É o mineral mais duro do planeta, o diamante. Mas ele é eterno? Ele é eterno se você cuidar dele. Então, você tem que tomar cuidado com bater, esmagar uma pedra. Ela quebra, ela tem veios no meio dela, que normalmente são imperceptíveis. Se cair, vai quebrar. Não, não é tão simples assim. Uma batida forte, que às vezes a pessoa tem esse costume de, nossa, mas quebrou o diamante. Mas não quebra, quebra. Na hora que você está cravando uma pedra, se você apertar muito a garra, essa pressão em cima dela pode quebrar a pedra. Ela não trinca, ela não risca, quer dizer. Mas ela trinca, ela racha, como qualquer outra pedra. No ramo aqui, a Lara Joias, há pelo menos 40 anos, sabe tudo sobre joias. O que a gente veio aqui é procurar dicas realmente para que você possa ter o seu solitário, a sua aliança de brilhante, a peça na joia que você sempre sonhou, mas que realmente você, sobretudo, saiba como escolher. Paulinho, obrigada pelas dicas aí, viu? Obrigado você por ter vindo. O que precisar, estou sempre às ordens.